Um dos esportes mais típicos do Brasil, o vôlei de praia tem grandes chances de medalhas nos Jogos do Rio. Com dois campeões e dois terceiros lugares no Mundial de 2015, a equipe brasileira está em casa, na praia de Copacabana, onde serão realizadas as provas. Ainda assim, prefere não cantar vitória antes da hora. A gente tem vontade, a gente tem sonho de ganhar medalha assim. Mas a gente não pode falar que está garantida porque o nível de hoje em dia do vôlei de praia está muito alto e muito forte. Mas ninguém, não só como a gente, como o Alisson e o Bruno também, ninguém tem medalha garantida. Evandro, que joga ao lado de Pedro Solberg, classificou-se para os Jogos como terceiro lugar no Mundial de 2015. Ainda assim, a expectativa de jogar na arena construída em Copacabana é como a de uma estreia. Em Copacabana, a arena está linda, está enorme, está impactante. Você olha aquela arena gigantesca, eu nunca joguei numa arena tão grande. Então eu estou muito feliz de poder representar o Brasil dentro dessa arena. Além de Pedro e Evandro, o Brasil conseguiu classificar a dupla Alisson Seruti e Bruno Schmidt. Alisson e Bruno já conquistaram o primeiro lugar no Mundial. Agora as chances brasileiras são o dobro, ou o quádruplo. E aí você tem vantagem, outra coisa, você é rápido demais.